Tá piscando, tá gravando, salve, salve! Bom dia, bom dia! Vamos em mais um vídeo do tiozão da Bequim Agora de Fiorex, é isso aí Vamos aí de Fiorex Para a loja, graças a Deus ela pegou Tava uns dias parado, ontem tava mó chuva aí, vim com ela pra casa A hora que eu fui montar na loja, ela não pegava Danadinha Mas é isso aí, continuando aí os vídeos da nossa rotina Sabadão, continuamos aí, graças a Deus tudo certo Vamos em volta para a loja, é isso Dia legal, tá abrindo tempo, aí sim Eeeh 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 Tranquilidade total E é, a porteira tá aberta, mas sabe como é que funciona A porteira está aberta Caminho da loja, vamos que vamos Com a graça de Deus, tudo certo Tudo encaminhado Estamos filmando de GoPro A4, é Eeeh É isso aí, aqui nesse canal tentamos fazer alguns vídeos Para a nossa alegria e para a alegria de vocês também Minha alegria é filmar Os caras fazendo a calçada aqui, ó O bagulho já vai enoidar para esse lado legal Vai Eeeh Tudo é dinheiro Tudo, tudo Confissão civil, aqui é milhão de Indaiatuba Olha o primo do Rajá Primo do Rajá Primo do Rajá Eeeh Eeeh Vamos lá Mas ele ficou limpo, hein Puta que pariu Valeu Moreira 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 Eeeh Para a direita Valeu 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 É isso aí Olha ele vem para a direita Quer ver? Olha lá Acho que ele vem Eita Nossa Para variar Ver melhor Vamos lá Que moto que é essa Quanta esquisita Vai quem sou Que moto que é essa Não sabemos Que moto é essa Bem estranha É uma triunfo É uma triunfo Vai ser Vai ser uma triunfo Não é? É uma triunfo Eu acho Mais uma vez passando aqui pelo parque ecológico Lugar lindo e maravilhoso Adoro esse lugar aqui Daora Adorations Muito legal Você está falando a faixa fora Obrigado Cinco metros Obrigado Descobrindo Os Um De nada De nada Um Um De nada Um Lago da hora Tá chovada É isso aí, mano É isso aí É isso, mano Quatro de trânsito, hein, lotado, cara Que da hora Praia, bike, café É isso aí Praia, bike, café Are you doing? Ó, das três Tá ficando ali reciclando Já é a tuba, mano E a loja, como estará? Então aquelas filmagens de 4K lá com a GoPro A8 Diminui bem o tempo de filmagem Acho que é 8h40 só Cada vídeo Um pouquinho Na configuração dela não tem como mexer Pra ela gravar mais Já mexi em tudo lá, não consegui Olha lá, os semáforos vão começar a funcionar Que é uma copa vergonha mesmo aqui O negócio é lindo, olha Quando tem um volume muito grande de carro Os carros não param Não dá pra você entrar Não dá O negócio é bravista O negócio é bravista O negócio é bravista É, é Isso aí, chegando na loja Chegando na loja Isso aí E alguns guardaram a Fiorex Mãe tá aqui à direita, filhotes Estava dando certa Estava dando certa Estava dando certa E aí tu foi rajar Que cachorro sem vergonha, hein E aí Rajar e tu foi É Cara grande Que musiquinha, hein É isso aí, rapaziada Obrigado, obrigado Ótimo fim de semana Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo